Olá, Maurício! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vim trazer uma técnica que eu uso para ensinar o meu filho, Vinícius, de 6 anos, a memorizar o alfabeto, pois ano passado nós já perdemos bastante tempo, né? Por causa da pandemia. E nós estamos voltando agora, retomando a alfabetização do Vinícius. Então, se você quer saber como eu faço para que ele memorize de uma forma mais rápida, continue assistindo esse vídeo. Olá, eu sou Simone Santos da Silva e este é o SOS Mamãe Cia. Lembrando que eu não sou professora, eu sou apenas uma mãe que tenta ajudar os filhos nos estudos de forma lúdica, tá? Porque em alguns outros vídeos, algumas pessoas reclamaram que eu não falei sobre uma regra tal ou a regra tal. Só que, gente, lembrando que nós estamos tentando ensinar crianças num período bem difícil, onde a alfabetização está sendo dentro das nossas casas. Então, eu estou trazendo para vocês técnicas mais lúdicas, formas mais fáceis da criança entender, sem tantas regras. O importante é que a criança aprenda, assimile, e no momento certo, as professoras vão estar ajudando a colocar as regras. De uma forma mais lúdica, fica mais fácil para a pessoa entender, para a criança entender, seja qual for a idade. Aqui em casa, eu estou estudando com o Vinícius de 6 anos, com o Mateu de 11 e com a Celina de 15. Estou tentando ajudá-los a entender as matérias de uma forma mais rápida. E as professoras estão elogiando bastante, porque eu estou explicando de uma forma mais fácil de entender, e assim fica tudo mais fácil na hora que eles voltarem para as aulas presenciais, tá bom? Então, lembrando, eu não sou professora, eu só utilizo uma forma mais lúdica de estar ensinando o Vinícius, e com isso ele entende mais fácil. Lembrando também que nós estamos tendo acompanhamento das professoras pelas aulas online, e eu sempre tiro as dúvidas com a professora do Vinícius, para saber se a forma que eu estou explicando para ele está legal, se eu não estou fazendo nada de errado ensinando dessa forma lúdica, e a professora até elogiou, falou que não, que está indo tranquilamente, que ele está assimilando, que ele está entendendo, então que eu posso continuar sim, estar explicando para ele dessa forma que ele está entendendo tudo certinho, estar memorizando todo o alfabeto bem certinho, tá bom? Então, eu vou pegar um videozinho aqui para vocês, um videozinho bem curtinho, tá? Que eu fiz aqui para colocar para as crianças entenderem, e aí vocês podem estar fazendo as crianças, irem repetindo comigo o alfabeto, inclusive as vogais nós colocamos com uma cor diferente, para que as crianças já vão assimilando quais são as vogais. O Vinícius já sabe distinguir as vogais das consoantes, tá? Nesse primeiro momento, vou mostrar para vocês como eu faço para o Vinícius memorizar, tá? As vogais estão em azul e as consoantes em verde, tá? Para eles poderem assimilar. E aí eu vou falando com o Vinícius as letrinhas uma a uma. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Eu vou repetindo várias vezes com ele, para que ele vá assimilando, e as letrinhas nós deixamos com cores diferentes, porque a gente já vai falando para eles quais são as vogais e quais são as consoantes. Essa repetição de letrinhas eu faço pelo menos umas três vezes. falo todo o alfabeto com ele, dou um tempinho de um minutinho, volto de novo, repito novamente, volto de novo, repito novamente. E as letrinhas que estão em azul, A, E, I, O, U, o Vinícius já sabe que são as vogais. Então, vocês podem também ir explicando para a criança de vocês que as letrinhas em azul são as vogais. Como eu tenho impressora em casa, eu imprimo o abecidário completo. Você consegue achar no Google, você imprime em uma folha de papel sulfite, e depois eu corto. Aqui ele quebra-cabeças que eu falei para vocês. Depois eu explico melhor. Eu vou perguntando para ele, cadê a letra A? Aí ele pega a letrinha A. Cadê a letra S? Ele pega a letra S. Ou, então, eu posso pegar também aleatoriamente as letrinhas e perguntar para ele qual é. E olha só, meus amores, aqui as letrinhas já estão cortadas, né? E o que eu faço basicamente é isso. Pego uma letrinha, pergunto para ele, Vinícius, que letra é essa? Aí ele fala A. Aí eu pego uma outra letrinha. Vinícius, que letra é essa? Aí ele fala R. Tá? E eu vou fazendo assim, aleatoriamente. Letra P. Ou, então, eu falo para ele, Vinícius, onde está a letra B? Aí ele vai lá e pega a letrinha B e me mostra. Vinícius, agora a mamãe quer a letrinha U. Ele vai lá e pega a letra U para mim, tá? E a gente vai fazendo dessa forma e ele tem se dado muito bem. Ele tem decorado bem o alfabeto. Inclusive, ele está montando pequenas palavrinhas. Porque a gente vai falando das letrinhas para ele e ele vai colocando ali na ordemzinha, tá? Mas para ele formar as letrinhas, aí eu corto mais do que um alfabeto, tá? E palavrinhas simples, como babá, bebê, bola, né? Palavrinhas bem simplesinhas, que aí ele vai montando com as letrinhas do alfabeto. Mas, basicamente, o que eu faço é isso, tá? Se for para ele só me dizer quais são as letrinhas, eu corto apenas um alfabeto, tá? E falo também para ele colocar o alfabeto em ordem. E aí ele vai separando as letrinhas. Coloca primeiro A, depois ele coloca a letrinha B, depois ele vai até atrás da letrinha C e assim por diante, tá? É assim que eu tenho feito com ele e tem dado super certo. Inclusive, as professoras têm elogiado bastante a minha forma de estar ajudando o Vinícius nessa fase da alfabetização. Vou mostrar para vocês também mais uma diquinha que eu estou fazendo com ele que eu acabei esquecendo de comentar com vocês, tá bom? Mas coloque em prática esse tipo de ensino para os seus filhos, brincando, que eles vão se divertindo e vão aprendendo de uma forma mais lúdica, mais rápida, mais fácil, tá bom? Já vou mostrar a outra diquinha para vocês. Ai, esquecendo de falar para vocês também, né? Esse alfabetozinho aqui, vocês guardem em uma caixinha, né? Em algum lugar que você possa estar usando com a sua criança todos os dias, tá? Não deixe amassar não. Deixe guardadinho bonitinho, que uma vez que você imprime, já dá para você usar várias vezes. E se você não tem impressora em casa, vai numa lan house, né? Ou pede para alguém que tenha impressora em casa para imprimir o alfabeto para você, tá bom? E aí você guarda as letrinhas bonitinho em alguma caixinha, em algum lugarzinho para você poder usar no dia seguinte com a sua criança, ok? Outra diquinha que eu tenho super legal para dar para vocês é essa aqui, ó. Imprimir o alfabeto para colorir, tá? Aqui ele estava todo em preto, aí nós vamos pegar este alfabeto aqui para colorir, né? Ó, eu baixei ali no meu computador e imprimi, né? Vocês encontram no Google, coloca lá alfabeto para colorir e aí você vai encontrar em vários formatos, né? Para a criança brincar lá de pintar. E aí, quando eu estou com essa folhinha, eu falo para ele, Vinícius, pinta para a mamãe a letra P? Aí ele vai procurar a letra P e vai pintar a letra P. Eu falo, Vinícius, pinta para mim a letra S? Aí ele vai e pinta a letra S, tá? E aí, ou então eu falo para ele, circula de vermelho a letrinha B? Aí ele vem e circula de vermelho a letrinha B, tá? Então, dessa forma é legal, gente, porque a criança vai aprender, ela vai memorizar. Isso aqui é uma diversão para qualquer criança pequena. Todas as crianças gostam, né, de pintar, de circular, de fazer coraçãozinho, né? Então, usa a criatividade, né? Fala para desenhar uma boquinha na letra Q, aí ele vem aqui e faz uma boquinha na letra Q, tá? Esse aqui eu não corto, não. Nesse tamanho de folha aqui fica mais fácil dele desenhar, fica mais fácil dele pintar. Então, este alfabeto para colorir eu não corto, tá? Eu corto somente o outro, porque o outro eu vou usar para ele montar as palavrinhas ou para ele ir memorizando. Esse aqui, ele vai pintando conforme eu vou pedindo, tá? Então, é bem legal, porque aí vocês conseguem ajudar de uma forma mais lúdica, mais legal a criança estar aprendendo a memorizar o alfabeto. Se você não tiver impressora em casa, faz xerox, né? Pede lá numa lan house para fazer algumas xerox para você, que não sai caro. Isso aqui eu faço com ele todos os dias, porque cada dia eu peço uma letrinha na sequência diferente sempre, né? Para ele memorizar mesmo. Porque se eu fizer sempre A, B, C, D, E, quando eu quiser fazer de forma aleatória, ele vai se perder. Porque aí eu sei que ele está aprendendo mesmo, tá? E aí, se você tiver impressora em casa, aproveita o lado de trás, né? Eu imprimi só na frente, mas eu costumo imprimir frente e verso, porque aí eu, quando ele termina de pintar um lado, eu já peço para ele pintar o outro, tá? E aí eu vou ditando as letrinhas e ele vai pintando conforme eu vou pedindo. Essa técnica eu faço com o Vinícius todos os dias, porque repetição é o poder. Quanto mais a criança repetir, mais fácil de memorizar vai ser, tá? E também, ali depois que a gente faz essa brincadeirinha, né? Deixa ele sair, deixa ele respirar, brincar um pouquinho com o tablet, fazer um joguinho, alguma coisa do tipo, para ele se distrair. E depois, lá de umas duas horas, duas horas e meia, depois que ele está bem tranquilo, eu coloco o caderninho dele para ele escrever todo o alfabeto, tá? Então, aí eu imprimo novamente uma outra folhinha e deixo ali na frente dele para ele ir escrevendo. Hoje, o Vinícius está conseguindo escrever até a letra M sozinho, sem olhar. Ele já vai escrevendo rapidinho ali, sem olhar na folha. E quando ele esquece alguma letrinha, aí sim ele vai buscar apoio na folha sulfite, que está impressa todo o alfabeto. Então, gente, eu espero que esse vídeo, dessa forma, ajude a criança de vocês a memorizar o alfabeto. E depois eu vou postar mais alguns vídeos falando sobre as vogais, consoantes, como criar as sílabas, como formar as sílabas e tudo mais, tá bom? E eu espero que a forma que eu estou estudando com os meus filhos, as dicas que eu trouxer aqui para vocês, ajude vocês também a estarem estudando com os seus filhos em casa, tá bom? Se tiver alguma sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários, que aí eu volto para fazer para vocês também, tá bom? Esse vídeo é feito com muito amor e carinho para ajudar as crianças de vocês, para ajudar vocês também a estudar com eles. Então, peguem leve nos comentários, tá, gente? Agora, nesse momento que nós estamos passando, o mais importante é ensinar com amor, carinho, respeito, tentando fazer de uma forma lúdica para que fique um aprendizado mais leve. Já que estamos todos sendo professores agora, né? Pais, mães, avós, tios, avôs, né? Nós viramos professores em casa, então vamos tentar nos ajudar, né? Sem tantas críticas e de uma forma que as crianças assimilem e que fique bem fácil para quando acontecer o retorno presencial, definitivamente quando essa fase ruim passar, tá bom? Então, amores, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês nessa técnica mais leve e que vocês possam estar aí estudando com as crianças de vocês em casa. E qualquer dúvida é só deixar nos comentários, tá bom? Gostou do vídeo? Me ajuda na divulgação do canal, gente. Isso é muito importante para mim e me incentiva também a trazer novos vídeos. Então, deixa o seu joinha para ajudar na divulgação do canal. Se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. Vou trazer bastante conteúdo assim. Já que eu estou estudando com os meus filhos em casa, vou ter bastante ideia para vir trazer para vocês, tá bom? Então, se inscreve no canal para não perder e ativa o sininho das notificações porque o YouTube só está entregando os vídeos para quem ativa o sininho das notificações, tá bom? Vou deixar também aqui embaixo uma sugestão de um livrinho, de um e-book com várias atividades para alfabetização infantil, que é muito bom. Vocês vão gostar bastante também, tá? E está num valorzinho super acessível que vai ajudar muito no ensino dos seus filhos, tá bom? Então, agradeço novamente a todos por terem assistido esse vídeo. Fiquem todos com Deus. Beijo e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho